Hum, yow Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash War E aí, gostaram da nova câmera? É claro Do novo ângulo de gravação? Se gostou apoia com like, o like é muito importante Tá descalço? Deixa o like bebê Ó, o pai tá on, tá ligado? Risquinho chave naquele grau Deixa o like, tudo bem? Deixa o like Você que quer ter a conta gemada Assiste o vídeo todo Que eu tenho um recado muito importante Pra você que quer fazer parte do próximo Luan Entre Gema Que vai acontecer nessa segunda-feira Hoje vamos reagir ao melhor jogador do mundo gringo Esse jogador tá dando o que falar na comunidade Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar nele Eu já dei uma olhada no canal dele E, mano, é sensacional Deixei pra reagir o primeiro vídeo junto com vocês Pra vocês verem a minha reação Vendo o melhor jogador do mundo gringo Tá ligado? As balas são muito loucas Eu vi, tipo, 30 segundos do vídeo E já fiquei O cara joga demais Antes de tudo Deixa aqui nos comentários Qual é o seu item dos sonhos no Free Fire E qual é o seu nível Qual o seu ID Deixa aí Tenho certeza que vocês não vão se arrepender Tudo bem Que comece o show Meu Deus Isso parece um campe... Meu Deus É só pedrada violenta, véi Se vocês também acham Essas balas satisfatórias Apoia com like O menino joga demais, mano Tá brincando comigo Ó Só vapo É só capa baixado Mano Se isso daqui for ranqueado normal, véi O menino é brabo demais, mano Nossa A movimentação do homem Caraca, mano A tropa tá contratando Tamo contratando agora Uma line completa de emulador E ainda não sabemos Quem vamos contratar Você que tem um amigo que joga Eita Fez um novo bugadão Caraca, mano Esse gringo joga demais O canal dele existe há um ano Mais ou menos E ele já passou dos 3 milhões De seguidores Caramba Ele tá fazendo um novo bugadão Que tu pula E dá-lhe o capão AWM-ero Ele também é bom de AWM, hein Mas vamos voltar a falar Cara Ó Tentou dar o bug Não pegou Encaixou o segundo Camisa da mestre dele Eu acho que é da segunda temporada Caraca, mano Eu acho lindo demais Essa movimentação E essas balas no tampão E ó Você que quer fazer parte da tropa Esse mês Vamos contratar 5 pessoas Uma menina E 4 meninos E... Mano É tanta bala bonita Que eu tô ficando bugado Meu irmão Ó Já tá fazendo A movimentação A trocação de AW Tá em dia, hein De jipe não Ele não perdoa, hein Cara O bicho só encaixa a capa, mano Tá certo que é um highlight Ó Isso daí é campeonato Véi Campeonato Amassou um Eita Amassou dois Caraca O menino é brabo demais Moço Então Você que conhece pessoas Que jogam muito bem No PC Recomenda nós aí Pelo nosso Insta Nós tá de olho em tudo Esse mês 5 novos contratados Vão morar na mansão tropa E muitas Novidades estão chegando Atropelou um É só ele Eita De P40 Ele não encaixou só capa, hein Gelo agachando Tá em dia Levou um Na verdade já tinha levado um Atropelando, né Cara A movimentação dele Olha só A imagem do capa Será que é um novo Estilo de game Eu não coloquei esse Cara Vocês viram o gelo voando Meus amigos Esse cara é brabo demais Meus amigos E como eu tava falando Esse mês 5 pessoas serão contratadas Pra tropa Muita novidade tá chegando Não perde os próximos vídeos Aqui do canal Que eu vou falar pra vocês Como você vai fazer Pra aumentar sua chance De morar na nossa mansão tropa E fazer parte do time Que tá sendo muito querido No nosso Brasil Muito obrigado Cada um de vocês E eu não tô acreditando No que eu tô vendo As balas desse cara aqui, mano São muito baixada, véi É só bala na tampa, ó MP5 dele tá em dia também Ó E ele gosta de jogar um solinho Versus squad, rapaz Levou o cara E ainda jogou o gelo agachando Pra mostrar que é brabo Esse efeito visual Do crânio estourando É muito louco, mano Ele consegue mostrar Que a MP5 é boa Até de longo alcance E eu acho que a MP5 É uma bosta de longo alcance, véi Ele prefere errar os tiros Se não for pra pegar na cabeça Ele nem acerta Eu acho lindo demais Quando a Baobau Encaixa um capão de 12 Que é só dando vermelho Pra tudo quanto é lado, mano Vê um lance desse Baixado aí, ó Com uma musiquinha Baixada dessa, ó Naquele grau Naquele pique Amassou mais um Mano Eu acho que ele treina Muito em casual Essas partidas Estão parecendo muito casuais Algumas são ranqueadas Pelo que dá pra notar Mas algumas são casuais O cara só aterrizou E levou uma na boca Mais um na boca Mais um Mesmo sendo casual A movimentação dele É muito braba No meio dessa partida Teve uma partida Que foi em Em campeonato Se transformou em moita Amassou o segundo Levou o terceiro E ele não brinca não Ele leva o squad, né moço? Eita O quarto não era do squad Tá ligado? As kills vão vindo brotando Partida mal começou E ele já fez 3 kills 5 kills, né moço? As clipadas aqui Ele mete as balas E depois começa a vir câmera lenta E eu acho isso muito da hora, mano Botou a cabecinha Levou um vapo-vapo Essa daqui é uma solo E parece ser uma solo ranqueada Essa Ou não O cara veio ali No estilo Dali Ó Ele fica divulgando aí o canal RuokFF Pra se inscrever Tipo, ele divulga o canal No canal dele mesmo Porque ele sabe que Muitas pessoas acabam reagindo Caramba, agora eu percebo, mano Não é Partida clássica Como ele tá Na desafiante Acaba bugando Muitas salas É um desafiante Que joga solo vs squad Pra meter o vapo-vapo E continuar no treinamento Level 74 Uma conta muito baixada Deixem nos comentários Que level você é Mano Eu tô nível 72 É Não 71 Falei merda aqui Tô nível 71 Nível 74 É um jogador Extremamente antigo Ele tá com 8 mil pontos No FreeFuzz Isso faz com que ele encontre Muitas partidas fáceis Ó Vai iniciar aqui ó Uma solo vs squad É isso? Tirou a print Baixada Será que ele vai jogar? Será que esse é ele ó Fazendo uma divulgaçãozinha Baixada ali ó Com a voz de Salamaleco Vamos passar aqui Porque nós queremos ver as balas Amassou Amassou no solo vs squad Na desafiante Mostrando que tá com a camisa Mestre das primeiras temporadas Do jogo Ó o cara deitou Ah não meu amigo Não deita não Que o Huok FF Chega amassando moço Rapaziada Esse jogador Tá fazendo barulho Na comunidade Nos grupos de Free Fire Que eu tô No Whatsapp Já vi muitas pessoas Compartilhando o vídeo Desse maluco aqui E o canal dele Como eu falei pra vocês Tem um ano Mais ou menos E já passou da marca Dos 3 milhões De inscritos Mano Ele usa moitinha Véi E ó Thanks for Sei lá quantos Inscritos Esse vídeo ele postou Acho que foi ontem E já passou dos 3 milhões O canal dele é esse aqui 3 milhões de inscritos Olha só os vídeos Todos os vídeos Pegam milhões De views O menino não tá nem Estourado Pouquinho Só estourado E ó Eu coloquei aqui ó Pra ver os vídeos Os mais antigos E há um ano atrás Tipo Há um ano atrás É Em janeiro de 2019 Ele criou o canal E em mais ou menos Um ano Um ano e meio Um ano e nove meses Ele pegou 3 milhões De seguidores E ó Vamos falar Sobre a mansão tropa Vou até Falar aqui mais pertinho De vocês Mano A mansão tropa Tá recrutando Nesse momento Estamos ao vivo Na buia O link tá aqui na descrição Quer saber mais De como aumentar Sua chance De fazer parte da tropa E morar na mansão Clica aqui na descrição E vem pra nossa live hoje Tamo ao vivo agora Pode vir bebê Vem Vem Rola muito gif Muito prêmio A plataforma é da Garena A Garena envia prêmios Automaticamente Pra sua conta do Free Fire Só assistindo as lives Do canal Clash War Espero vocês